Se você olhar com... Vamos brincar, né? Se você olhasse a tabela periódica com uma lente de aumento, com certeza você via a física quântica atrás dela. Ela está escondidinha lá. Não entendo o que você quer ver. Só que ela é coadjuvante nesse caso, entendeu? Ela não é o artista principal, que são justamente os elementos químicos. Meus irmãos, hoje mais uma vez aqui com o Rogério. Salve, Rogério. Boa tarde. Tudo na paz? Salve, João. Tudo na paz. Graças ao nosso Pai Oxalá. Axé, meu irmão. Hoje, dia de Oxóssi aqui no Rio de Janeiro. E nós vamos trazer mais conhecimento. Oxóssi, Senhor da Sabedoria, o Deus do conhecimento. Então, honrando a Oxóssi hoje, trazemos mais uma palavra de conhecimento hoje. E antes de começar o nosso conteúdo, eu peço para vocês, se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o like. E se você gostar da aula que está sendo apresentada aqui hoje, compartilhe o vídeo. Ajuda bastante. E todos vocês que gostam desse trabalho e querem continuar ajudando esse trabalho ou querem ajudar de forma mais ativa, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. Rogério, meu irmão, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Digamos que você não tenha uma lousa nem um quadro negro atrás de você, mas a aula é sua, professor. Por favor, nos ensine. Olha, João, eu tenho que dizer que professor é o nosso pai Oxóssi. Eu sou só aluno, tá? Eu sou só aluno. E aqueles ainda que sentam no fundão da sala para tacar papelada na moçada. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um... Como é que eu vou dizer? Um ramo da física, que também é da química. Na verdade, é uma fusão dos dois, né? Que é a química quântica. E aqui, vamos dizer assim, nós vamos estar principalmente falando do trabalho, vamos dizer assim, de um gigante da física chamado Irving Schrodinger. Um homem, um cientista inacreditável, um homem muito adiante do seu tempo. Como a gente diz um ponto fora da curva, se vocês me permitem usar essa expressão de um grande amigo meu. Para dar uma ideia para vocês, eu vou falar o nome de alguns grandes cientistas com os quais ele trabalhou e desenvolveu muitos trabalhos. Basicamente, ele trabalhou com Robert Millican, Max Born, Robert Oppenheimer, Linus Pauling, quem mais? Boltzmann, Planck, e o meu amado mestre, Albert Einstein. E, claro, tanto quanto Niels Bohr, que também era grande amigo dele, ele e Einstein tiveram, como vou dizer assim, altos bate-bocas na fundamentação da física quântica. Como Bohr, Schrodinger, era, sempre foi um grande pilar da física quântica, desenvolveu as principais equações, foi um grande expoente na física quântica. E Einstein, é claro, na sua tentativa eterna de negar a física quântica, ele tinha discussões terríveis com o seu grande amigo Niels Bohr, e Schrodinger virava a mexer, entrava no ringue também, porque ele queria, porque queria, dizer que Einstein estava errado. Agora, vamos e convenhamos que para você dizer que Einstein estava errado, é difícil. Não é fácil, não. Mas, graças a essas enormes discussões, Linus Pauling, que é considerado um dos pais da química moderna, ele e o próprio Schrodinger, trabalhando juntos, descobriram que era possível você quantizar, vamos por assim, aplicar a física quântica na questão das ligações químicas, no cálculo das forças interatômicas que mantinham as moléculas unidas, desenvolveu através disso toda uma descrição dos orbitais, dos elétrons, a questão das valências, dos núcleos, a capacidade de, como é que eu vou dizer, de ligação química entre os elementos e tudo mais, foram trabalhos que tiveram a participação enorme de Schrodinger, principalmente da sua equação de Schrodinger, né, que, como a gente diz, lançou base para a chamada química quântica, onde hoje em dia, ela já como ciência independente, quer dizer, não totalmente, porque, claro, ela é a fusão de duas ciências puras, que seriam a física e a química, mas ela já ganhou uma espécie de vida própria, ela já caminha com bastante propriedade, com teorias próprias e tudo mais, mas, claro, sempre baseada, sempre altamente influenciada pelos desenvolvimentos da quântica, da física de partículas, dos experimentos em cosmologia, astrofísica, quer dizer, ela sofre influências enormes externas de muitos campos da física, né, e também da química, claro, a química tem outros ramos que também é aquela história, né, as interações entre as diversas disciplinas da ciência, né, que muita gente chama de interdisciplinaridade científica, né, a quântica diria que é a maior prova desse, dessa interdisciplinaridade, e vamos tentar dar uma ideia básica do que seria a química quântica, porque, a bem da verdade, João, ela é bastante, assim, complexa, bastante indigesta, como eu costumo falar, e como ela faz o uso, ela aplica a física em cima de questões da química, se o que já era complicado na física, você ainda aplica em cima da química, que não deixa de ser mais complicada ainda, né, O grau de complexidade dessa, vamos dizer assim, dessa área teórica de pesquisa, né, ela é extremamente profunda, demanda muito dos cientistas que trabalham nela, porque realmente ela sofre interações com tudo e com todos, né. Então, eu vou dar um exemplo, eu diria até o exemplo primordial, que levou, como dizer o povo, a acender a luzinha em cima da cabeça, né, para a questão da química quântica, que deu o pontapé inicial nessa história, foi quando Linus Pauling, tentando entender, né, as questões de como é que as ligações químicas aconteciam, por que que determinados elementos químicos se combinam mais ou menos com outros, ele começou a se perguntar por que que as coisas acontecem, né, na química, por que que as coisas acontecem do jeito que acontecem, né. Eu vou dar um exemplo, vou tentar ser bem simplista, vamos dizer, você pega sódio e pega cloro, um gás e um metal, inclusive a consistência do sódio puro, eu diria assim que ele parece uma pasta de dente um pouquinho mais dura, sabe, uma pasta de dente meio ressecadinha, e cloro é um gás meio amarelado, fique longe dele, porque se você respirar ele durante dois segundos, infelizmente você morreu, né, ele é um gás terrivelmente tóxico, né, mas o curioso é que quando você junta esses dois caras, você vai ter uma coisa, uma molécula resultante chamada cloreto de sódio, também conhecido por toda a população mundial como sal de cozinha, tá, mas aí o que que acontecia? Os químicos, né, principalmente Linus Pauli, ele queria entender como é que as coisas se encaixavam, porque, meu Deus, dois átomos que, entre aspas, não tem nada a ver, tem uma capacidade absurda, ou seja, a gente chama de afinidade química enorme, mas da onde, ele perguntava da onde vinha isso, e em um seminário científico que houve em Copenhagen, em 1932, acho eu, 31 ou 32, me perdoem se eu estiver errado, dentre muitas coisas que desse seminário saíram, que, aliás, influenciam o mundo até hoje, mas, uma conversa num café da manhã entre Linus Pauli e Schrodinger, Schrodinger virou para ele e falou, mas, cara, por que que você não quantiza, você pega as equações de, como é que se diz, de combinação química, né, e por que que você não quantiza elas? Porque eu imagino que isso vai ajudar você a entender o comportamento das camadas eletrônicas e tudo mais, e eu penso que isso deva, sei lá, dar uma luz para você, né? Então, não deu uma luz, né, deu um sol para o cara. Linus Pauli, três anos depois, ganhou o prêmio Nobel de Química com essa diquinha de Schrodinger, ou seja, ele funda a Química Quântica. Posso começar uma série de perguntas de leigo? Claro, mas, antes que você comece, eu tenho só uma coisa a dizer. Por favor. Calma, que a metafísica vem aí. Tá bom. Assistam a cena dos próximos capítulos. Não vamos entrar na metafísica ainda. Vamos lá. A questão é, Química, na minha forma leiga de entendimento, ela vai sempre qualificar tudo com base na tabela periódica. A partir do momento que nós temos uma Química Quântica, quanto nós pensamos na Física Quântica, nós descobrimos, nós entendemos inicialmente, ou melhor, deixa eu me colocar, que seria a ideia de novas descobertas, novas partículas. Então, levando essa ideia para uma Química Quântica, essas questões de ligação também não se dá uma pesquisa para a descoberta de talvez um novo elemento? Olha, João, desculpe decepcioná-lo, mas nós já temos 36 novos elementos que são resultados justamente dessas pesquisas interações de interação de novas partículas, interações nucleares, interações eletrônicas, interações de subpartículas, principalmente interações entre fótons emitidos e recebidos durante as ligações químicas ou entre as reações químicas, né? Como é que eu vou explicar? Eu diria que se você olhar com... Vamos brincar, né? Se você olhar essa tabela periódica com uma lente de aumento, com certeza você via a física quântica atrás dela, que ela está escondidinha lá. Não entendo o que você quer ver. Só que ela é coadjuvante nesse caso, entendeu? Ela não é o artista principal que são justamente os elementos químicos. Mas ela é uma coadjuvante... Vamos dar um exemplo assim. O elemento químico é um Tom Hanks e a parte da quântica é a Meryl Strip. Só para dar uma ideia do tamanho do estrelato da coisa. E vamos... Então... Mas peraí, peraí, peraí. Esses... Você não me decepcionou porque eu já tinha a noção de uma questão de novos elementos. Mas só que a dúvida é esses novos elementos encontrados são elementos totalmente independentes ou elementos frutos de combinação? Não, não. Vamos pegar um elemento que muita gente já ouviu falar, principalmente por causa das questões de bombas atômicas e tudo mais, né? Que é o nosso amigo Plutônio. Sim, né? O Plutônio nada mais é do que, em termo técnico, a dopagem do urânio. Tá? Você vai falar, mas dopagem? Que coisa é essa? Que maluquice é essa? Não. Deixa eu explicar. A turma pega, acrescenta dois nêutrons e um próton no urânio 238 e põe dois elétrons na jogada. Esse núcleo muda as suas características e se transforma no elemento chamado Plutônio. Esse é um exemplo. Vamos pegar um outro exemplo que é o Califórnion, que é um elemento criado, é um elemento novo, criado. Se eu bem me lembro, o Califórnion acho que foi sintetizado a primeira vez, acho que no final de 1978, 1980, por aí. e ele chama Califórnion porque ele foi descoberto na Universidade de Berkeley. E esse elemento, ele, como é que eu vou dizer, é a construção pura por acelerador de partícula, vai jogando, que nem se pegasse um monte de bolinha de gude e fosse botando cola assim, jogando, aquilo vai pegando, vai formando um núcleo, depois você injeta um monte de elétron, blá, blá, blá. Fim da história, tá lá um novo elemento chamado Califórnion. extremamente radioativo, tem uma vida, uma vida, que a gente chama de vida atômica, né, ou vida de decaimento bastante curta, ele existe por mais ou menos um dia, um dia e pouco, ou seja, 24 a 26 horas, depois ele decai, vira chumbo, né, mas, ok, esse é um exemplo, na tabela periódica, nós temos hoje, eu acho que, se a minha cabeça não se engana, acho que quase 32 novos elementos sintéticos que nunca existiram na natureza, tá, e que o homem os criou, né, dessa maneira, meio, né, como a gente brinca, vai jogando as bolinhas, botando cola, põe um elétron ali, enfia um nêutron aqui, é, solda com um neutrino, sei lá, faz umas coisas meio loucas, né, e de repente aparece um elemento novo, né, mas para te dar uma ideia, esses elementos novos, eles ajudaram, olha só, eles ajudaram, por exemplo, na descoberta do bóson de Higgins, hum, olha que interessante, é, é uma colaboração que veio da, da química, né, uma ajuda que a química deu no, como é que eu vou dizer, no impulso da criação do LHC, da, de como é que se faria o bombardeamento, etc, e tal, veio muito dessa chamada química transurânica, né, ou seja, depois do urânio, que criou esses novos elementos, né, tem um elemento que me vem muito na cabeça, o laurencium, né, que ele é, dois elementos acima do plutônio, né, e, o laurencium, inclusive, o modo com que ele decai para o chumbo é bem interessante, ele vira ouro, mercúrio e chumbo, é uma coisa interessantíssima, e nessa história toda, ele emite fóton, recebe elétron, é uma bagunça bem feita, que, quando o pessoal entendeu melhor essa questão do Laurencio, a turma falou, peraí, se a gente fizer mais ou menos o contrário dentro do LHC, eu acho que a gente chega no que a gente precisa, e dito e feito, fizeram a colisão da maneira correta, blá, 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 não vou explicar como é que foi feita a colisão para gerar o bósão de Higgins, porque, pelo amor de Deus, é um negócio complexo com a burra, mas, em tese, a turma descobriu como é que ia pegar uma coisa e bater com a outra para obter a terceira que a gente precisava, né, e disso veio dessa química transurânica, né, ou a química radioativa, como o pessoal costuma também se relacionar a ela, né, se referir, perdão, não se relacionar, mas se referir a ela, e acredite, se quiser, a química quântica tem, inclusive, colaborações da, da ordem de uma Madame Courier, tem o, meu Deus do céu, como é que era o nome dele, um grande parceiro de trabalho dela, que agora me escapou, bom, eu vou lembrar, mas, resumo da ópera, essa, como é que eu vou dizer, esse caldo borbulhante que gerou a química quântica, né, ele é resultado da ação e da pesquisa de, pelo menos, uma centena de grandes, mas grandes nomes da física e da química, né, para dar dois exemplos, Madame Courier, prêmio Nobel de física, de química, perdão, Linus Pauli, prêmio Nobel de química, né, Schrodinger, prêmio Nobel de física, Linus Pauli, prêmio Nobel de química, quer dizer, são, grandes mentes, privilegiadas, né, são cientistas, assim, incríveis, né, e hoje a química quântica, inclusive, ela é muito utilizada para o que a gente chama de substrato eletrônico, deixa eu traduzir isso para o português, você tem o circuito integrado, o processadorzinho que vai dentro do seu celular, dentro do seu computador, tudo isso, tá, os processadores de uma forma geral, eles têm como base uma, como é que eu vou dizer, uma fina camada de silício puríssima, tá, que a gente chama de substrato, e em cima desse substrato é bombardeado, ou seja, é jogado, né, com uma precisão enorme, átomos específicos, tipo selênio, galho, estrôncio, e aí a coisa vai, que vão formando nesse minúsculo pedacinho de silício, um circuito eletrônico de alta velocidade, que é o seu processador, e isso é química quântica no mais puro estado. Isso é o resultado da química quântica, é o processador que você tem no seu computador, no seu celular, no seu relógio, sei lá, em tudo que você imaginar que tem um processador no seu carro, onde tiver um processador ou um circuito integrado que faça cálculo ou qualquer coisa do gênero, ele vai ter esse substrato de silício e vai ter esse trabalho todo da química quântica, que é chamada de química de aceleradores lineares, que são justamente esses caras que vão colocando os átomos no lugar certo para que eles funcionem da maneira que a gente precisa, né? E, novamente, esse conhecimento fantástico da física, da química quântica, da associação da química com a física quântica, nos deu esse presente, essa tecnologia maravilhosa que nós chamamos de processadores computacionais, né? E fora outras milhares de aplicações que tem, que eu não vou citar aqui, mas vou dar uma ideia para vocês. A química quântica está fortemente presente nos, como é que se diz, nos equipamentos de ressonância magnética nuclear, tá? Então, é uma, como é que eu vou dizer, é um ramo da ciência hoje indispensável, é uma coisa que se parasse a química quântica, eu acho que o mundo tropeçava e caía de cara no chão, tá? Porque a coisa realmente hoje é um, a química quântica é um nicho de trabalho, assim, altamente especializado, é claro, mais imprescindível para o mundo. Ele chegou num ponto em que a química quântica hoje manda no resto da engenharia, vamos dizer assim. Entendendo que processador é o coração de todo e qualquer equipamento que transmita informações, a partir desse momento, qualquer problema no caminhar e no evoluir, ou até mesmo se acontecesse algum problema e parasse, morreria. Desde o sistema de comunicação do computador que se usa em casa aos grandes servidores que transmitem a informação. Sim, sim. Eu diria para você assim que hoje, vamos brincar assim, se, sei lá, por algum, alguma ocorrência natural, nós tivéssemos um pulso eletromagnético de grandes, né, de grandes proporções, vamos entender isso, uma explosão solar muito gigantesca que atingisse a Terra, a gente retornaria para a época das cavernas, para a idade da pedra, porque tudo que é elétrico e eletrônico pifaria. Mas sabe o que eu vou falar uma coisa que eu não deveria, mas vamos lá, deu vontade de falar, vamos falar. é uma tecnologia que é muito utilizada hoje e teorias conspiratórias dizem que já existe uma arma de pulso eletromagnético. A partir do momento que você dá um pulso eletromagnético em alguma localidade, pode ser que não por uma explosão solar, mas sim por uma questão militar, pode-se ter realmente aquela determinada região parada. e isso em grande escala ou em pequena escala? Em pequena escala simplesmente com um pulso direcionado? O que você acha? Bom, João, então, deixe-me deixar você preocupado. Não, vamos mudar de assunto, deixa para lá, eu já falei demais, eu acho que eu vou cortar essa do vídeo. Não, eu ia citar duas coisas, duas fontes de pulso eletromagnético de uso militar. Uma que é proibida pela Convenção de Genebra, que é a bomba de nêutrons, que ela gera um pulso eletromagnético absurdo e, portanto, destrói toda a infraestrutura elétrica e eletrônica de uma região, e isso é considerado desumano e genocida, porque, claro, vamos supor que tem um hospital naquela cidade, você solta a bomba, você está tirando dos médicos a capacidade, inclusive, de tentar salvar vidas, né? Isso é desumano, isso é genocida. E uma outra fonte disso são os aceleradores lineares que tratam o câncer. Eles trabalham em sincronia com um pequeno pulso eletromagnético que a gente chama de onda guia, né? Como é que é? Tem um nome especial? Bom, escapou. mas você tem a guia de onda, né? E em cima dela as partículas são arremessadas, por exemplo, em cima de um tumor. E elas vão queimando as células cancerígenas e as células boas, né? As células normais são mantidas. Olha a precisão da coisa, João. E isso é seguido por um pequeno pulso eletromagnético, mas que, como ele é extremamente localizado, se a pessoa, por exemplo, tem um marca passo, ela não pode fazer esse tratamento, porque ele para o marca passo e a pessoa morre. Você entende? Então, veja bem, um uso ruim, militar, da bomba de nêutrons, né? Que é cruel, e um uso excepcionalmente lindo, que é o uso em aceleradores lineares para o tratamento do câncer. Olha que coisa mais linda. Então, a bem, na verdade, nós já temos diversos dispositivos que emitem pulsos eletromagnéticos até de alta potência. Eu imaginei que você ia entrar na questão da conversão de Genebra. Até aí, eu pude ir, digamos assim. Agora, essa questão desse equipamento eu já não sabia. Que bacana, Rogério. É, ele veio a substituir a antiga bomba de cobalto, não sei se você lembra que era o tratamento de radiação, né? De bombardeação de radiação. Não, eu não conheço. É, não, na década de 70 e 80 ela foi extremamente usada, era a única arma que a gente tinha contra o câncer, né? Mesmo a quimioterapia naquela época ainda estava muito engatinhando, né? E depois descobriu-se que poderia se fazer através de aceleradores lineares, né? Claro, a tecnologia, a física, a química, a química quântica, tudo isso evoluiu muito, principalmente nos anos 90. E aí, como a gente diz, em boa, eu diria uns 80% dos tratamentos de câncer não se usa mais radiação ativa, né? Tipo radiação de cobalto, césio, tudo isso, né? Uhum. Para ser substituída pelos aceleradores lineares, que além de uma precisão absurda, eles também têm um nível de radiação muito próximo de zero. Não é zero, né? Não existe radiação zero, mas seria o nível de radiação que você tem quando sai na rua para tomar sol, né? Muito mais seguro. Sim, nós estamos acostumados e geneticamente adaptados a esse tipo de coisa. Então, a radiação do acelerador linear para o corpo humano não tem problema nenhum, né? Então, esse é um dos usos magníficos, por exemplo, da química quântica. eu vou te dar um outro exemplo muito bonito. Por favor. Lembra que nós falamos da rede quântica da China, lembra dele? Lembro. Então, você tem como, agora eu lembrei, onda portadora, tá? Um pequeno fluxo de fótons que tem uma frequência base perfeita que alinha o, vamos dizer assim, o feixe de laser e evita que ele fique batendo, tendo perda, Batendo nas, nos limites da fibra ótica, né? Então, essa onda portadora de fótons faz com que o feixe fique mais linear. E isso é feito graças ao entendimento quântico do silício que é aplicado na fibra ótica, descobriu-se que você injetando um pequeno pulso eletromagnético com um fóton alinhado, você consegue guiar o laser de uma maneira muito mais linear e evitar perda, o que te dá maior eficiência e menos erros na transmissão. De novo, a nossa amiga física, a química quântica, colaborando violentamente agora com a computação. Nossa, realmente incrível. É interessante ter esse tipo de conhecimento porque são coisas que já estão no nosso, digamos assim, na nossa realidade, muitas das vezes até no nosso cotidiano e a gente não se dá conta. Não tem ideia, né? Não tem ideia. Não tem ideia. Realmente não tem ideia. Você quer ver uma outra coisa incrível? Você já falou, já ouviu falar do PET scan? PET scan. Aquele é, o o o é é uma ressonância feita com pósitrons, tá? É uma como é que se diz? Uma tomografia, vamos dizer assim, de altíssima precisão. Aqui no Brasil, pelo que eu sei, tem acho que três, no máximo, quatro equipamentos de PET scan, que a gente chama, né? PET scan, que é esse escaneamento por pósitrons, né? Eu sei que tem um aqui no Albert Einstein, e se eu não me engano, eu acho que tem um no Hospital das Clínicas, ou o Instituto do Coração, aqui em São Paulo, eu sei que tem um na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no hospital, né? E mais um aí no Rio de Janeiro, que agora não me vem na cabeça, mas se eu bem me lembro aqui no Sudeste, acho que esses são os únicos quatro equipamentos que tem, por enquanto, aqui no Brasil, porque o custo dele é altíssimo, né? E ele é usado, assim, muito mais pra, como é que eu vou dizer, tomografias na área do sistema nervoso, né? Quando você, por exemplo, tem um tumor no cérebro, você precisa fazer a localização perfeita do tumor, tal, essas coisas, você usa esse esse scanner de pósitrons, né? E aí eu vou citar uma palavra que é perigosa, pósitron é o antipróton, antipróton, conhecido também nas bocas como antimatéria, né? Olha que bonitinho. E aí, o que que acontece? Toquei num ponto nevrálgico. Mas, o que que acontece? Novamente, o PET-SCAN só é possível, só foi desenvolvido graças ao entendimento da química quântica do, da antimatéria do pósitron, assim, como é que eu vou dizer, interagindo com a matéria do cérebro da pessoa, né? Gerando determinadas radiações, vamos por assim, vai? Ou ondas, vamos por assim, ondas é melhor, que são captadas pelo equipamento, Pelos detectores, e a imagem que aparece pra pessoa, né? Pro médico, além de serem três dimensões, olha que coisa maravilhosa, ela é de altíssima resolução. Você consegue olhar um pequeno conjunto de quatro ou cinco células do tumor no vídeo. Olha que incrível, você tem um microscópio dentro da cabeça da pessoa e você não mexeu num fio de cabelo dela. Nossa, maravilhoso, isso deve, digamos assim, é um dos saltos científicos pra manter a qualidade de vida e é raro a gente ver alguma coisa assim colocada em evidência tão abertamente, fora da comunidade científica, pelo menos, porque eu não tenho, eu não tive acesso a essa informação pra saber, nossa, que legal que isso aconteceu. Então, eu tropecei nessa informação, na verdade, uma vez, quando eu tava pesquisando a respeito de aparelhos de tomografia, ressonância, essas coisas, me veio essa história do PET-SCAN, e aí eu falei, nossa, que coisa interessante e tal, né, já lembrei de Poldirac e tudo mais, aí a cabeça foi longe, e aí eu fui entender um pouquinho melhor essa história, né, rapaz do céu, pra você ter uma ideia, as neurocirurgias, principalmente de remoção de tumores cerebrais, né, na coluna, na cervical também, não na cervical, só na coluna, como um todo, né, cara, a acuracidade e o nível de sucesso das cirurgias subiram em 60%, olha que loucura. Graças a Deus, que boa notícia. Você entende? Então, é um equipamento precioso, é um equipamento fantástico, entendeu? Porque, poxa, pôs nas mãos do médico, o cara tira o cérebro de dentro da cabeça do nego pra estudar o tumor sem tocar num fio de cabelo do sujeito. Quer dizer, é inacreditável. É verdade. Realmente, inacreditável. É bom, é bom, por isso que eu gosto de conversar com você, que além de eu aprender coisas assim, a gente traz pra evidência coisas que não são, digamos assim, colocadas abertamente num jornal. Foi descoberto, foi feito isso e já está com essa produtividade. Eu particularmente não vi uma matéria como essa. E eu vou te dizer mais uma da química quântica que você vai adorar. Essa tecnologia ainda não veio pro Brasil por uma questão de liberação, aquelas histórias de governos e tecnologia, pode ir, não pode ir, é aquele rolo, né? Bom, já foi testado no, como é que é o nome do hospital, meu Deus, me escapa. Bom, é um dos maiores hospitais de Nova York, tá? E é um hospital fantástico, seria um hospital, como é que é o nome aí, no Rio de Janeiro, aquele hospital público de vocês aí, o famosão, ou... Não me veio abatear sem mais ideias. Bom, tudo bem, vai que seja. Mas, olha que loucura, o cá, a pessoa acidentada chega e ao invés de ser posta numa maca comum, ela é posta numa, vamos dizer assim, numa maca presa na parede, entre aspas, tá? E aquilo ali em cima, ele passa como se fosse um, sei lá, uma, não sei, uma esteira, trequinho assim, tá? Um quadradinho assim, com um feixezinho de laser, assim, um scanner, é. É, mas eu tô querendo dizer o seguinte, não é um scanner, isso é que é o mais legal, ele é um aparelho de ressonância magnética nuclear veloz, porque, por exemplo, você fazer uma ressonância de um corpo todo, você leva oito horas, ele faz em oito minutos. Incrível. e o cirurgião olha na tela e ele é capaz, por exemplo, ah, eu preciso olhar, sei lá, o cara tomou um tiro, eu preciso olhar o caminho da bala, o cara simplesmente põe a mão assim, faz assim, que nem no celular, né, que você faz aquele negócio que aumenta, né, e faz a mesma coisa, olha o caminho da bala, ele já entra com a cirurgia no lugar exato, ele já sabe exatamente onde a bala tá. E, consequentemente, a escolha do melhor procedimento para a remoção. Com certeza. Você entende? Então, é uma coisa assim, eu tô falando, a química quântica, ela tá gerando, não digo todo santo dia, mas ela tem gerado nessas últimas duas décadas, equipamentos, principalmente para a área médica, inacreditáveis, João. Coisas assim que você olha, fala, meu Deus, isso aqui é coisa maluca. Você tem uma ideia? Acho que você já viu um equipamento de ressonância magnética nuclear que tem aquele donut que você fica dentro, né? Sim, já. E aí? Esquece, aquilo já é tecnologia velha, agora já tem o que a gente chama de MRI de campo aberto, ou seja, só tem metade do donut na parte de baixo, a parte de cima não tem mais. E a imagem é muito melhor do que a gente tem hoje nos equipamentos ainda em atividade. Olha que legal, Rogério. É o tipo de coisa que vale a pena se aprender. E vamos entrar na metafísica agora, o que você ia falar da metafísica? Vamos lá. Vamos lá. Pensa o seguinte, você tem nós, carnados, né? Densos, agora veio a palavra bacana que você gosta de usar. Nós somos densos, né? e temos, obviamente, como é que eu vou dizer, energia elétrica, bioelétrica, calor, tudo isso, circulando por nossos corpos, senão, você, se você tiver geladinho, você morreu, né? Uhum. Mas peça o seguinte, um entendimento curioso da química quântica que ela consegue, através desses equipamentos que eu te descrevi, é possível você mapear a energia, ou seja, por exemplo, dentro do cérebro humano, você consegue enxergar os caminhos que as sinapses fazem, por exemplo, você mostra uma imagem para a pessoa, a pessoa reage para aquela imagem, tá? Mostra, ele mostra, ele ilumina no cérebro da pessoa o caminho que aquela imagem seguiu para ser processada. Pense o seguinte, vamos voltar ao velho radinho do seu vamponismo. Espera aí, calma. Vamos lá, então. Então, eu acredito que existem áreas do cérebro responsáveis pela emoção, responsáveis pelo discernimento, responsáveis pelo medo, e assim vai. Vamos nessa questão que o hemisfério teria funções específicas, digamos assim. Então, a partir do momento que é mostrado uma imagem, esta imagem, ela causa um sentimento bom, ela causa um sentimento ruim, ela causa uma necessidade de entendimento, quando você precisa buscar e entender para tentar entender o que aquela imagem representa, como aquelas imagens de psicólogo que pode representar qualquer coisa, entende? Ah, o Rochac, as imagens de Rochac. As imagens de Rochac. A partir do momento que eu tenho todo um cérebro trabalhando questão de emoção, entendimento, lógica, os caminhos não são apenas, digamos assim, ele não vai fazer uma corrente sináptica somente para um hemisfério dependendo do que cause na pessoa. Então, isso é muito bacana. Eu diria assim para você que você vai ter assim, N áreas do cérebro se iluminando, né? Porque, claro, você, sei lá, vamos botar que o cara deu um cartãozinho com a seguinte imagem, 2 mais 2 igual a 4. Para o cérebro entender tudo isso, né? Pegar, você olha com o hemisfério direito, entende a matemática com o esquerdo, desce aqui, não sei o que, quer dizer, você vê um monte de áreas do cérebro se iluminando, se apagando, conforme o pensamento vai prosseguindo até que ele chega num ponto em que você entendeu, aí você vê o cérebro, entre aspas, relaxar de novo, né? Tá bom. Vamos à nossa glândula pineal. Ela também reage às coisas, certo? e, curiosamente, quando você põe ela num petascan, né, que é aquele, o scan de positrons, né, você vê ela se iluminar involuntariamente, ou seja, ninguém fez nada, ninguém mostrou nada, se tá lá quietinho, de olho fechado, e a sua glândula pineal, por algum motivo qualquer, está extremamente ativa. por quê? Ah, bom, você tá com você mesmo, você não para, o cérebro não para momento nenhum, mas... nananina não, peraí, lembre-se do seguinte, que nós estamos injetando dentro do paciente um contraste, vamos por assim, que contém antimatéria, tá? positrons. E, baseado naquele vídeo seu da glândula pineal, a nossa glândula pineal é uma antena. Um cristal dentro, que pode estar calcificado ou não por fora, mas não deixa de ter os cristais dentro. Então, é a reação, seria uma reação, digamos assim. Exatamente. O que que acontece? A antimatéria fustiga esses cristais, vamos por assim, né? Reage com esses cristais e, teoricamente, abre os canais de comunicação. Olha que interessante, Rogério. Agora, comunicação com o quê? A realidade à volta? Vai, vai, vai. Já houve casos da pessoa dar passagem no início do PET scan. Olha que legal. Aí uma coisa que vale a pena pesquisar, depois eu vou olhar. Vai, vale a pena. Mas, veja que loucura. Então, aí você tira uma linha de pensamento dizendo o seguinte. Lembra quando eu falei para você que a gente estava brincando com o radinho de seu ventania, ele vai me bater um dia desse. Ele chega até a glândula pineal, por exemplo, do nosso grande amigo Fernando, dispara algumas centelhas de antimatéria na pineal, abre o portal zinho dele, se conecta e os dois estão trabalhando juntos e ele está dando passagem. Olha que coisa interessante. Interessante, boa, perigosa, tudo ao mesmo tempo. E eu tenho que te falar mais uma coisa. Lembra do velho buraco de minhoca? Lembro. a antimatéria passa por dentro do buraco de minhoca intocável. Cara, você consegue pressupor, minha mente no momento funciona da seguinte forma. Entendendo como funciona o básico de um cérebro, vamos colocar a mente consciente, mente subconsciente, eu sabendo quais, digamos assim, mensagens, quais imagens, quais informações atingem diretamente um subconsciente, eu saberia como tratar um processo de depressão, eu saberia como tratar qualquer processo de distúrbio mental de uma forma muito mais incisiva. e isso é muito bacana, ou seja, a tecnologia médica está dando muitos saltos e a gente não está nem sabendo de nada. Então, e aí, meu caro, veja o seguinte, de repente, talvez, veja bem, colocando um monte de questionamentos aí, mas será que sem querer a gente assim não acabou de descobrir a maneira com que a gente dá passagem? Não, a passagem a gente sabe que não é somente pela glândula pineal, também pela glândula timo, ou seja, a partir das minhas emoções eu me conecto com o que está à minha volta. Agora, se eu pegar um rádio, como você gosta de usar esse exemplo, e ligar ele e manter ele ligado, alguma coisa ele vai pegar, independente de ter selecionado uma estação ou não. A grande questão é como selecionar a estação. Aí entra o timo. Então, aí é aquilo que eu falo. você, o timo é a antena, daí a pineal é o seletor, a pineal é a antena. Isso, desculpa, eu fiz o contrário. O timo vai fazer, até você gosta de brincar comigo, ele vai dar aquele ajuste fino que a gente fazia no rádio antigamente, lembra disso? Antigamente, lembro. Jovem de hoje não tefa referência. Então, mas, você entendeu o que eu quero dizer? O radinho do seu ventania? Entendi. Quer dizer, nós somos o radinho, não é? De certa forma, de certa forma. Mas é bem interessante pensar nisso, porque muitas das vezes, até no vídeo da glândula pineal, eu dei a frequência de um ré para já auxiliar num processo. Agora, isso, dessa forma que você colocou, é bem interessante, porque trabalharia-se, digamos assim, de uma forma mais aberta. Então, trabalhando-se com uma ideia totalmente, digamos assim, uma teoria, apenas uma teoria, todo e qualquer equipamento que pudesse ter uma visão um pouco mais espiritualista, usaria essa tecnologia ou usaria uma frequência em hertz para estar interagindo diretamente com a glândula pineal da pessoa que estivesse manipulando tal equipamento. Agora, essa pessoa teria sucesso ou não teria sucesso mediante ao que ela está sintonizando? Aí já entra a questão do timo. O que eu imagino que qualquer pessoa que vá fazer um estudo com esse tom ela vai utilizar as pessoas sem falar da questão do placebo. Ela vai utilizar pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé, mas teria que observar o estado emocional de cada uma delas antes de começar o experimento. Interessantíssimo isso. Então, eu vou te dar vou botar a minha velha pimentinha no seu muro. Posso? Por favor. lembra da visão remota dos anos 50 e 60? Lembro. Uhum. Vamos transportar essas ideias para os dias de hoje e acrescentar o nosso querido pósitron na equação? Né? Será que a visão remota não seria um pouco melhor? com certeza. Eu estou pesquisando aqui uma coisa que eu quero mostrar para você também para os nossos irmãos só que eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora existe um pesquisador que ele montou um equipamento ele consegue fazer fotos de seres dimensionais eu quero achar o nome dele que eu não lembro agora. Então bom eu só vou te dizer uma coisa muito engraçada lembra que você citou a frequência de 1 hertz sim então né essa é a frequência portadora dos pósitrons de antimatéria que você insere dentro da pessoa para fazer as imagens do PETSCA mas que coincidência absurda rapaz nossa como esse mundo é cheio de coincidência nossa que legal que contente de saber isso não estou num caminho tão errado embora não tenha tecnologia não eu diria que você está no caminho mais certo do que você pensa porque acredite se quiser como os os elementos magnéticos que fazem a detecção da imagem do do PETSCA eles trabalham em frequências muito altas em torno de 100 a 200 gigahertz que é uma frequência altíssima o que que acontece para você ter uma portadora chamada portadora de localização você tem que ter uma coisa muito baixa então eles usam entre 1 e 1,5 hertz olha que interessante é então é aquilo que eu falo toda vez que você fala questão de medida de frequências dentro da minha cabeça eu falo ah João olha eu estou tentando achar o nome do cientista mas eu não estou achando eu achei até um interessante do doutor William Rosner ele conseguiu pegar localizar fotos de seres que pareciam de intetos fotos essas realizadas pelo fotos já realizadas daquele carrinho da nave eu esqueci o nome dele qual o se não me engano é rover alguma coisa o opportunity o rover isso ah tá conseguiu achar mas não é isso existe uma pessoa que criou um equipamento e faz fotos de do que supostamente seriam seres interdimensionais eu queria só citar o nome dele mas as imagens não são algo bonitas de se ver eu diria pra você o seguinte esse tipo de conteúdo vai estar muito bem enterrado na internet difícil de você achar porque na verdade ninguém quer muito que você veja isso com certeza porque aquela história que eu falo imagina que eu sou um cientista não acredito em nada estou vivendo isso simplesmente para provar uma teoria de seres dimensionais qualquer coisa que apareça na minha frente numa imagem eu consegui entendeu provei claro claro então mas vamos deixar assim vamos deixar essa parte do assunto de lado senão a gente começa a ir por um caminho que nós já desviamos dele em um vídeo alguns vídeos atrás era química quântica mas a gente falou bastante de química quântica a gente não fugiu tanto a gente não escapou muito do assunto não fugiu muito do assunto hoje depois meus irmãos eu vou colocar eu vou achar o nome desse cientista vou colocar aqui na edição do vídeo para vocês meus irmãos e irmãs olha muito obrigado por estarem nos acompanhando muito obrigado mesmo espero que as conversas aqui com o professor Rogério estejam sendo auxiliadoras para vocês porque eu posso dizer tenho aprendido muito estou muito grato a ele por estar compartilhando o conhecimento dele comigo e com vocês também meu irmão mais uma vez muito obrigado por esse bate-papo se despede aí dos nossos irmãos João hoje a minha o meu adeus vai ser o que arou meu irmão o que arou meu irmão que a bênção de pai Oxó esteja sobre você sobre todos nós hoje e sempre axé axé tchau